Música Música Vem amor, vem pra ir na brincadeira Vem dançar e te ver na vida Vem amor, vem nos teus braços Esquisa, a luz é de um pouco falar Vem amor, vem fazendo o que ele Seu pedaço chamele, seu pedaço a mulher Eu quero ver você, vem no dia Seu pedaço chamele, seu pedaço a mulher Eu quero ver você, vem no dia Seu pedaço chamele, seu pedaço a mulher Eu quero ver você, eu quero te amar Vem antes de nascer, não te amar Eu quero ver você, eu quero te amar Vem antes de nascer, não te amar Música Boa noite, Alê!